Uma questão que muita gente cai nessa pegadinha, não sei porquê, pessoal. O que é a metade de alguma coisa? Por exemplo, eu tenho aqui o número 6. Quem é a metade de 6? O que você faz para encontrar a metade de 6? É 3, mas o que você faz para encontrar 3? Você pega o 6 e divide por 2. Então, é isso que a gente vai fazer. Quem é a metade de 4 elevado a 80? Eu vou pegar o 4 elevado a 80 e vou dividir por 2. Beleza, só que eu não consigo aqui utilizar nenhum artifício se eu tenho uma base diferente do nosso quociente. Então, como é que eu faço aqui, pessoal, para fazer isso? Bom, eu vou utilizar o mesmo artifício que eu fiz anteriormente, tentar transformar o 4 aqui na base 2, porque quando eu tenho uma divisão de mesma base, de potências com a mesma base, eu posso o quê? Apenas repetir a base e subtrair os expoentes simples assim. Então, observe que 4 elevado a 80, o 4, nada mais é que 2 elevado a 2. E esse 4 está elevado a 80. Então, é isso que eu tenho que dividir isso aqui por 2. Show de bola! Então, isso aqui, pessoal, nada mais é que 2 elevado a 160. Olha só que maravilha! 2 elevado a 160, porque potência de potência, eu multiplico os expoentes. E isso aqui dividido por 2, nada mais é. Agora sim, eu tenho a mesma base. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. 160 menos 1 é igual a 159. Muita gente olha assim como pode ser 159. Eu mostrei no início da aula aqui que apenas com uma unidade, você vai ver que isso aqui é o dobro, essa potência aqui é o dobro dessa aqui. Apenas com uma unidade no nosso expoente, a gente consegue duplicar ou triplicar, dependendo da base, uma certa quantidade. Ok, pessoal? Vem aqui que eu tenho mais exercícios para vocês. Fica aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.